O fiticeiro, o curandeiro, manguei, muitos pensaram que basei, mas agora voltei Dengue, alright, swagger, alright Parei o tempo sem gravar, muitos pensaram que já basei, não basei, apenas descansei Já voltei, o microfone peguei, o mundo gira e o tempo passa, cu duro ninguém me ameaça Daqui é dois, três meses, vamos ter a liderança Alright, alright, feeling, 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 feeling Swagger, swagger, swagger Que papo, papinha, papinha Que papo, papinha Que papa, papinha Que papinha Que papo, papinha Papinha, papinha, papinha Na bala sou com o presidente, não há tenente na minha frente Por isso um dengue não me compete daqui pra frente Minha gente, genito virou presidente Minha ética vendeu o arquivo, onde que eu penso ninguém sai vivo 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 Reconhece 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 Reconhece, 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 Reconhece O vamo saiu, tá se bem, não foi ganhada Minha produza, na do Zeca, tá se bem Aleu Jordi, não foi ganhada Freddy, não foi ganhada Ficou pequeno para concorrecer Isso aí, moço, sou boço Genito Jackson, na real É papo, é papinha, é papo, é papinha, é papo É papo, é papo, é papinha, é papo, 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 é papo E aí